Bom dia, amiga! Bom dia, bom dia, bom dia! O sol já nasce lá na fazendinha, hein? É cedo por aqui, né? Como sempre, eu apareço aqui sempre cedinho, porque é o horário que eu começo a trabalhar cedo. Você viu que bonitinho esse meu negocinho novo? É um ferrinho, ó. Aí a gente vira ele assim, aperta e vira. É muito bonitinho. Hoje nós vamos fazer uma make aqui, bem make dia mesmo, aquela make nada, com cinco produtinhos da Natura Brasil Maravilhosa. Pela mais linda ainda, né? Cintia Multimarcas, beijo Cintia. Todos os produtinhos que estão aqui, todos que estão aqui, ela que me enviou. Cara, eu acho que eu não comprei nenhum, acho que todos que estão aqui, ela que me enviou. Então, muito obrigada, amor! E a nossa make vai ser uma make bem simples, que eu acredito que dê pra todo mundo fazer, tá bom? Ah, deixa o nosso like rico do amor, né? Se inscreve no canal também, se você gosta desse tipo de vídeo, essas makes bem simplesinhas, assim, pro dia. Se eu não sei me maquiar muito bem, eu prefiro esse tipo de make bem nada mesmo, bem pouco produto. Então, se inscreve aqui, que a gente sempre vem com esses tipos de conteúdo, tá bom, amiga? Vamos se maquiar, então. O que nós vamos usar? Hoje nós vamos usar um corretivo, esse daqui é o meu da Aquarela, tá? Vamos usar máscaras para cílios, que também é da Aquarela. Só tem a Aquarela aqui hoje, né? Aquarelas de face. Esse quarteto que eu amo, da Natura, que você sabe que é o meu xodó, também da Natura Aquarela. Aquele nosso batãozinho verde, que fica rosa depois. E vamos usar também o nosso pó. Então, são esses cinco produtinhos que nós vamos usar hoje pra fazer essa makezinha bem simplesinha. Vamos começar, então, pelo corretivo, amiga. Por quê? Porque nós vamos tampar as nossas olheiras. Esse corretivo aqui, ele é um pouco mais claro que a minha pele, tá? Vocês vão notar aí, ó, que ele é mais claro que o meu tom de pele. Na verdade, eu gosto de usar ele pra iluminar. Mas, depois nós vamos vir com um pó da nossa cor. Então, aí vai dar uma equilibrada. Ó, vou tampar aqui essa espinha aqui, não quer ir embora de jeito nenhum, gente. Tem quase um mês que essa mulher tá aí e ela não quer ir embora. Agora, ó, vou tentar dar uma espalhadinha nesse corretivo. Eu amo ele, amo de paixão esse corretivo, porque ele tem uma cobertura muito boa. E a minha cor, gente, essa cor daqui é castanho 22, tá? Castanho 22. Vou tá aqui esfumando tudo. E acho que eu vou levar um pouquinho o corretivo até onde eu quero cobrir manchinhas. Vai ser meio que uma meio base pra gente. Tem uma espalhada boa aqui no corretivo, praticamente no rosto todo, né? Vou espalhar um pouquinho aqui pra baixo, porque ele tá meio esbranquiçado. Mas, nós vamos vir com o nosso pó, a nossa cor, aí vai melhorar. Ó. Desse jeito, ó. Tá, amiga? Praticamente, eu espalhei o corretivo no rosto todo, né? Mas é que eu dei uma... Uma tensão maior nessa área aqui, ó. Eu coloquei mais um pouquinho aqui. Só pra dar umas batidinhas, assim. Pra cobrir mais ainda essa olheira. Essa olheira de cara de dormida. Cara amassada. Acho que eu acabo de acordar. Ó. Assim. E agora vamos vir com o nosso pó. Natura Faces. Essa cor aqui, gente, eu não sei dizer. Mas ele é depois desse castanho 22, tá? Eu lembro que é uma sequência aí, né? Natura não tem um produto exato pro nosso tipo de pele, pro meu tipo de pele, pro meu tom de pele, né? Na verdade. Então, às vezes, é difícil de encontrar as coisas na Natura por conta disso, né? Porque é bem complicado. Ó. Tô aplicando aqui o pó da minha cor. Intultar aqui embaixo também. Então, eu não vou aplicar aqui na pálpebra, porque eu quero usar o corretivo que tá na pálpebra. Eu quero usar pra pigmentar mais a nossa sombrinha que nós vamos fazer. Olha como melhorou. Tá vendo? Fica mais agora o meu tom de pele. É, amiga. Táticas. São táticas. Tudo nessa vida é táticas. Esse pó aqui, eu já acho que ele é bem parecido com a minha cor. Só que a base dele não é. A base dele é quase... É meio rosada, sabe? Eu não curto muito, não. Ó. Assim. Agora nós vamos para a nossa sombra. Eu vou usar esse marronzinho aqui, ó. Mais escurinho. Na pálpebra toda. Vou fazer um esfumadão aqui com ela. Em toda a pálpebra. Só pra dar uma corzinha mesmo, sabe? Ó. Primeiro eu aplico. Assim, tá vendo? Ó. Ele fica bem... Sutil, ó. Quase nada. Eu só faço um esfumado. Assim, tudo. Olha só. Fica só um fundinho bonitinho. Essa paleta, esse quarteto aqui, maravilhoso. Só acho que na Natura, ou nas campanhas, não veio mais. Pode ser que tenha na lojinha da Cíntia, tá? O link tá aqui embaixo pra vocês lá na lojinha dela da Natura. As meninas sempre me mandam no direct quando eu faço comprinha. Manda pra mim lá, pra eu saber, né? Que chegou bem. Que realmente é de confiança. Eu vou e reposto. Então, vão lá. Faz a comprinha de vocês na lojinha dela. E me mandam lá no direct, no Instagram, que eu vou repostar nos meus stories. Ó, gente. Esse fundinho, assim, que eu gosto. Olha. Não fica bonitinho? Nós não vamos passar lápis no olho, não, tá? Nós vamos deixar só assim. Vamos passar bastante máscaras e tiras. Vou passar um pouquinho também. Ai, meu Deus! Não quebrou, graças a Deus. Eu sou um desastre, né, amiga? Você sabe. Sabe sim. Vou pegar aqui o pincel e vou dar uma esfumadinha aqui embaixo, ó. Com o mesmo marronzinho, eu vou misturar esses dois aqui, ó. O mais rosinha e esse marronzinho. Vou colocar aqui, ó. Eu nem tô com espelho aqui. Eu tô usando o visor da câmera pra poder usar. Assim, tá vendo? É com a mesma cor que eu coloquei lá em cima. Eu peguei um pouquinho só do mais rosinha. Rente aqui os cílios. Gente, me fala, o que que é esses comentários do YouTube, né, que mudou? Tem um tempo que mudou já. Ai, gente, é tão difícil pra gente responder vocês. Que daí começa as propagandas do TikTok e some. Aí tem que voltar de novo lá nos comentários. Aí é uma luta. Não gostei dessa atualização. YouTube pode voltar do jeito que tava antes. Eu, hein? Pra que ficar mudando as coisas assim? Ó, esse olho. Agora nós vamos passar muita máscara de cílios. Esse daqui é o Aquarela, né? Super máscara tint. Parece que usa aquela gordinha, aquela nebalagem gordinha. E agora sim, amiga. Eu vou bem precisar de um espelho, gata. Achei. Que por sinal, também é da Natura, né? A Cíntia também que me enviou. Entendeu, amiga? Não quebrei o espelho ainda, graças a Deus. Ó. Vamos passar muita máscara de cílios. Muita. Música Ó, dou umas borradinhas. Vou terminar de passar, tá? Ó, amiga. Passei em cima. Tive borradinha aqui, mas vou esperar secar e depois eu venho com o cotonete. Vou passar embaixo. Pronto, amiga. Já passei rímel em tudo. Deu umas borradas, mas eu vou esperar secar. Se a gente passar o cotonete agora, vai cagar mais ainda. Vou passar um cotonete aqui na minha sobrancelha e já vou tentar dar uma arrumadinha nela pra poder tirar. Esse é só. Esse é esse aqui do corretivo que ele vai ter pego. E eu dou uma arrumadinha. Eu tô gostando da minha sobrancelha assim, mais natural, durante o dia, sabe? Tem que ficar colocando lápis, colocando tinta. Tô gostando dele assim, mais simples. Assim, ó. Limpadinho. E agora, amiga, vamos passar o blush, que vai ser o mesmo quarteto, por sinal, dos olhos. Vou pegar essas duas corzinhas aqui, ó. Que eu usei pra passar aqui embaixo. Lembra? Lembra sim. Vou passar aqui um blushzinho. Ele também é lindo como blush, ó. Ai, gente, eu amo essa... Quando essa paleta acabar, eu vou chorar. Vou... Vou sofrer quando essa paleta acabar. Porque, meu, ela serve pra tantas coisas. Eu gosto tanto de coisas assim, sabe? Que dá pra você usar de várias maneiras. E essa paletinha, ela é assim. Dá pra você usar de vários jeitos. Não acabar, eu vou sofrer. Vou passar... Deixa eu tirar aqui o corretivo da boca. Eu vou passar aqui no cantinho, um clarinho. Que tem também nessa paletinha que a gente usou agora como blush, como sombra. Tem um clarinho ali, tem um iluminador. Eu vou passar nesse cantinho aqui do olho. Deixa eu ver se eu já consigo limpar aqui. Deixa eu tirar o rímel. Borado. Sai tudo, ó. E não mancha. Mas você tem que esperar ele secar primeiro. Se você fizer isso com ele molhado, minha amiga dona de casa vai borrar tudo. Tá tudo engrondado. Ai, caramba. Caiu um pedaço. Não foi nem um pingo. Caiu um pedaço de... Caiu um pedaço de máscara de cílios aqui, ó. Tem que esperar secar de novo. Enquanto isso, eu vou passar num cantinho, como eu disse. Vou deixar um pincel aqui digno para isso. Esse daqui, tá vendo? Esse clarinho. Vou passar aqui num cantinho do olho, só pra dar uma iluminada. Ó. Assim. Aqui. E assim. Vou passar um pouquinho aqui embaixo pra mim da sobrancelha. Vocês viram, gente. Cinco produtos. A gente conseguiu fazer uma makezinha bonitinha, né? Pro dia. Pra trabalhar também. Que tem trabalho que a gente não pode ir muito maquiada, né? Já trabalhei em lugares assim. Que não podia ir muito maquiada. Aí eu fazia uma make tipo assim. Às vezes eu nem passava baixa. Eu só passava pó. Corretivo e pó. Agora eu fiz hoje. Corretivo e pó. E ia passava uma sombra, um esfumadão assim. Bastante máscara de cílios e ia trabalhar. Então pega a dica, né? Ó. Agora eu vou passar o nosso batonzinho verde. Que fica rosa. Que eu adoro. Porque ele é hidratante. Já deixa uma corzinha. Aí depois eu tiro só hidratante. O cotonete. Fica só corzinha na boca, né? Porque vai colocar máscara. Enfim, né? Se for pra sair. Ó. 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 Tá vendo que vai tá dando uma corzinha. Vamos esperar ele ficar bem com a corzinha. Soltar meu cabelo. Soltei o meu rabo de cavalo do dia. Olha só como é que ficou a nossa make, amiga. Deixa eu tentar tirar isso sem empurrar. Meu Deus. Ah. Não borou. Gostaram, amiga? A nossa make super prática. E com cinco produtinhos da Natura. Gente, cinco. Um. Two. Três. Four. Five, gente. Cinco produtinhos da Natura aqui, ó. Que a gente usou hoje na nossa make. Que ficou bem bonitinha, né? Que deu aí pra dar um... Deu um up, né? Pra quem acordou. Muito obrigada, Cintia, pelos produtos. Gente, a Cintia, como já disse, tem uma lojinha online da Natura. Com muitas coisas boas. Temos agora o nosso cupom de desconto. Estamos muito chique. Que vale aí até o final do mês. Então corre lá pra você fazer sua comprinha. E ganha aí um descontinho. Dá um nome que tá aqui embaixo pra vocês ir lá. Quando for fazer a comprinha, você coloca lá que tem cupom. E coloca esse nome aqui, tá bom, amiga? Deixe o like do amor se você gostar do vídeo. Se inscreve no canal. E tá aqui embaixo também se vocês tem algum desses produtos. Se vocês gostam. Os produtos que vocês indicam, tá bom? Um beijo no coração, linteroso, maravilhoso. Que eu adoro. E a gente se encontra no próximo vídeo, tá? E seremos aqui juntas novamente. Beijo. Até lá. E aí E aí E aí E aí Obrigado.